Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo com muito assunto para vocês e um pouquinho de polêmica no ar aí. Vamos começar o vídeo falando dessa postagem aqui, antiga, esse aqui é o fio Riffin 2008 no Mister Olimpia, um ângulo pouco usual, achei muito interessante o ângulo. É um peitoral de lado, mas foi uma fasturada de baixo para cima e meio de frente para ele, o que me chamou muita atenção foi esse contorno do femoral. Olha só, 2008, comecinho de carreira do fio Riffin, o braço dele como sempre, fantástico, eu estava nesse Mister Olimpia, eu vi o fio Riffin andando pelos corredores, ele estava com a camiseta aqui no braço e esse espaço aqui, esse corte entre o braquial e o bíceps e o tríceps aqui, cabia um dedo ou dois dentro assim, a profundidade era pouca, assim, indescritível. E a qualidade física dele é inegável, esse contorno aqui me chamou muita atenção, muito interessante essa foto e legal ver esse nível de desenvolvimento num cara que estava começando a carreira. Aqui tem o Dexter Jackson, foi o ano que ele venceu o Mister Olimpia, estava muito bem, muito seco, muito cheio, o Dexter acertou aqui nesse Mister Olimpia. E a próxima história aqui é do Jay Cutler e do Flex Wheeler, nesse final de semana aconteceu o Jay Cutler Desert Classic, que é o show do Jay Cutler e ele fez uma homenagem especial para o Flex Wheeler, dando o machado da coragem para o Flex. E durante a premiação o Jay falou que o Flex é o maior físico de todos os tempos, ele falou assim, vou dar uma premiação aqui, uma homenagem ao maior físico de todos os tempos, o Flex Wheeler e tudo mais, é o machado da coragem. O Jay falou aí que pegou o Flex no comecinho da carreira, no fim da carreira do Flex, no comecinho do Jay, e o Flex ficou muito impressionado, isso aí deu muita força para o Jay, ele deu claro uma ideia ali, um lance motivacional, ele tem uma amizade faz tempo, e o Flex ficou muito honrado por ter sido lembrado e ficou muito feliz com a homenagem aí e com o machado. Legal isso aí, essa humildade de um cara que é várias vezes Mr. Olympia, dizer que um cara que nunca vi seu Mr. Olympia é o maior físico de todos os tempos, muita gente vai concordar com ele, obviamente, mas é uma coisa de humildade aí que a gente vê pouco hoje em dia. E olha só pessoal, o Felipe Franco cada vez postando mais fotos aí, cada vez mais orgulhoso de seus dorsais, mais uma foto postada aqui, ele tem a cintura que é bem estreita, né cara, os dorsais ele abrem bastante, tem muitas críticas aos dorsais dele, sempre foi feito, sempre foi dito que de frente, inclusive, árbitros da NPC Pro League falavam de frente, ele é Mr. Olympia, de costas, ele precisa lembrar bastante, e ele está lutando para isso, é muito interessante ver o Felipe com essa energia renovada, com esse foco renovado, com essa motivação, ligou uma chavinha no homem ali, cara, não sei o que aconteceu, legal ver isso aí, ele postou essa foto aqui também recentemente de peitoral de lado, onde foi comparado, é inevitável, a gente faz essa comparação, né, eles que são bons amigos, são caros que se dão muito bem aí, ele e o Kaique de Oliveira, foi feita a comparação desse peitoral de lado dos dois, que nem tem na categoria menos físico, mas a gente sempre quer comparar e ver como que um está ali em relação ao outro, mas o que me chamou a atenção, realmente, o que tem me chamado a atenção, são os treinos que o Felipe Franco tem feito, muito pesados, muito focados, e poucas horas atrás saiu um vídeo do Felipe Franco treinando com o Giga, ele levou o Giga ao limite, eles fizeram um treino muito pesado, e o Felipe vem fazendo treinos pesados, e ele relatou que sempre foi muito preocupado com a execução perfeita, e que agora está deixando isso um pouco de lado, para favorecer as cargas mais altas, embora eu entenda o que ele quer dizer, que a execução não precisa ser sinceramente perfeita, como a descrição de um livro, principalmente quando falamos de atletas de altíssimo nível, que contam com uma conexão neuromuscular muito eficiente, embora eu entenda tudo isso, embora eu entenda que ele esteja super focado, eu creio que em algumas séries, ele acaba indo longe demais, chutando um pouco a execução em amplitude, mas eu creio que essas séries são minoria, ele tem alternado séries com carga muito elevada, execução bem solta, com séries ainda bem pesadas, e uma execução mais estrita, e eu acho que isso é uma boa combinação, e ele conseguiu encontrar ali um meio termo, que vai trazer uma boa evolução para o físico dele, e como a gente vê no vídeo, ele levou o Giga ao limite pessoal, o Giga mesmo sendo muito maior ali, mais forte, ele sofreu na mão do Felipe, e treinos assim são muito legais, eu acho que são muito motivantes, eu gosto muito de assistir um treino desse antes de treinar, para me sentir motivado e me dar um gás a mais ali na academia, e vamos continuar acompanhando a evolução do Felipe Franco, os treinos dele, a evolução física dele, torcendo para que ele consiga trazer esses dorsais, que ele consiga melhorar, e que ele consiga voltar a competir em altíssimo nível, que é o lugar que ele merece estar. Para vocês aí que têm visto esse monte de treino de costas, vocês que não são atletas, vocês que não têm objetivo competitivo, mas vocês querem mesmo assim melhorar seus dorsais, e têm visto esse monte de gente fazendo, falando de, tem que treinar costas pesado, tem que ter sobrecarga, costas tem que ser no peso, não sei o que, execução não precisa ser perfeita, calma lá, embora isso possa ser verdade para atletas, para você que não é atleta, que não tem uma genética de elite, que não tem uma conexão mente-músculo tão perfeita assim, tem que ter alguns cuidados, eu vou falar um pouco sobre isso agora. Eu vou falar isso aqui como atleta de powerlifting campeão mundial, com certificação internacional de coaching powerlifting, tendo treinado aí pessoas, clientes em powerbuilding ao longo dos anos, com uma grande experiência em relação a isso. Quando a gente fala em, coloca mais sobrecarga, aumenta a sobrecarga, a execução não tem que ser perfeita, não é bem por aí, e não vai sair, você não vai sair de uma semana para outra fazendo isso. E eu digo com toda certeza, cargas elevadas precisam ser usadas para construir um físico de qualidade, um físico denso, um físico com espessura, com volume muscular, com força, mas essas cargas precisam ser construídas, você não vai sair, ah, faço terra com 100 quilos, de uma semana para outra, vou pular para 200, 180, não é bem por aí, tem que ter uma sobrecarga. O cara que está fazendo com 100, vai por 180, sei lá, 200, você consegue fazer? Talvez consiga fazer, mas a execução vai sofrer bastante, a conexão mente-músculo vai sofrer bastante, então apesar de conseguir fazer, você vai extrair pouco do movimento, vai colocar uma sobrecarga em tendões, em articulações, que não é o ideal. O que precisa ser feito é o seguinte, estou fazendo terra com 100 quilos, 120 quilos, eu vou fazer uma programação do meu treino, uma periodização do meu treino com sobrecarga progressiva, para que exista uma evolução constante, progressiva e gradual da sobrecarga imposta a você, para que você possa ter uma adaptação gradual ao estímulo que você vem recebendo. Quanto tempo vai demorar de sair dos 120 para os 200? Não dá para dizer, mas o simples fato dele começar a colocar, a expor o físico dele, a uma sobrecarga progressiva, programada, que é o mais importante, que vai permitir que cada semana tenha um pouco mais de sobrecarga, de alguma forma, pode ser carga, pode ser volume, pode ser intensidade, ele vai começar a evoluir, ele vai expor o físico dele a estímulos novos, progressivamente mais pesados, ao qual o corpo nunca foi exposto, e a evolução com certeza vai chegar. Pode ser que demore meses para ele chegar naqueles 200 quilos do Terra, mas quando ele chegar, ele vai estar adaptado e terá condições técnicas, físicas e motoras, distrair o máximo daquele movimento, tanto em força quanto em estímulo hipertrófico, e você está expondo o seu físico cada vez cargas mais elevadas, que é o que realmente importa. É isso que o Kaique fez ao longo de toda a carreira dele, por exemplo, e é isso que o Felipe vem fazendo agora, que me parece que tem sido muito inteligente, a gente vai com certeza ver uma evolução muito grande do físico do Felipe na próxima vez que ele subir no palco. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, eu sou Miguel Chaim e até a próxima pessoal, valeu!